Por aí? Nessa altura tá bom, hein? Tá bom assim? O que tá acontecendo agora? Opa! Cultura Livre Cultura Livre por Porcas Borboletas Liberdade na criação Liberdade na transmissão Liberdade no acesso Olá, eu sou a Roberta Martinelli e começo agora o Cultura Livre no seu charmoso radinho de pilha em High Definition Aqui funciona assim Às duas horas da tarde você acessa culturabrasil.com.br a Rádio Cultura Brasil Clique em Sala de TV e você pode ouvir, assistir e participar E você acompanha também a gravação pro programa na TV Cultura que vai ao ar às oito horas da noite Hoje ao vivo comigo nós temos presença dupla Porcas Borboletas representado aqui por Danislau, Moita e Banzo Eles são de Uberlândia Ele tem dois discos gravados O primeiro é Um Carinho com os Dentes e o segundo é A Passeio E já tocaram em Paris, já tocaram em Londres São chiques esses meninos No disco tem participação, no primeiro disco tem participação do Arnaldo Antunes No segundo disco tem o Arrigo Barnabé Tem Leandra Leal Tem Júnior Barreto E acho que é isso Tem mais gente ainda Tem Bocato Bocato, Arrigo, Paulo Barnabé Nossa, tem muita gente Isso é um toque que a gente tocou em Paris e Londres E a gente tocou em Divinópolis e Patos de Minas também Dá um toque pra senão, rapaziada É Pode ficar chateada E a Serena Assunção Ela não é cantora Ela é pessoa que canta Como ela mesma se define Daqui a pouco a gente explica isso E ela também foi um dos pilares do lançamento da Caixa Preta A obra que reúne toda a discografia do Itamar Assunção Mais dois inéditos A gente já vai começar com música ao vivo Daqui a pouco a gente conversa mais Vamos começar com Itamar Assunção Procurei, os meninos vão pôr agora Põem os fones, vamos preparar pra decolagem Todo mundo pronto? Procurei aquela coisa pra te dar e não achei Eu procurei, desculpe Revirei É nisso que dá guardar Como eu guardei Eu procurei, desculpe Procurei Aquela coisa pra te dar e não achei Eu procurei, desculpe Revirei É nisso que dá guardar Como eu guardei Eu procurei, eu procurei Desculpe Procurei Aquela coisa pra te dar e não achei Eu procurei, desculpe Eu acho legal a gente começar falando o porquê dessa união aqui Porque Porcas Borboletas de Uberlândia junto com Serena Assunção Pois é Eles estão aqui porque eles têm uma afinidade muito grande musical e afetiva com meu pai Itamar E aí eu os convidei pra fazer esse programa com a gente Serena, aqui tem uma pergunta Primeiro vamos explicar por que você é uma pessoa que canta e não é cantora Ah, é porque cantora é muito pesado, né? Cantora é Maria Bethânia Ela é Fitzgerald Sei lá Eu não tenho essa vibe não Eu gosto de cantar e eu canto Canto com corpo E é isso Tá bom assim Tá ótimo Bom, vocês são a primeira banda que vem aqui Que aí não se mudou pra São Paulo Nós trouxemos bandos de vários lugares Mas a maioria mora aqui agora E vocês resistiram em Uberlândia É, a gente tá lá na Uberlândia A gente tá devendo muito favor aqui em São Paulo Então quando a gente não puder pagar esses favores A gente não vai poder pintar na área E como é que é em Uberlândia? Tem muito espaço pra show? Ó, Uberlândia é legal porque como a gente já tem mais de 10 anos de história A gente meio que acompanha, né? O movimento da cidade, assim, com seus altos e baixos Quando a gente começou, era bem diferente de hoje Era essa coisa, por exemplo, de uma banda Não ter som autoral e tal Não rolava Parece que tinha rolado ali nos anos 80 Mas a gente nem se lembra disso Mas não tinha A gente foi, era meio estranho no ninho, assim Quando a gente começou com essa história E aí de lá pra cá foi rolando o movimento Pintou o jambolada, né? Pintou espaços, tal, coisas assim Vamos lá, porcos borboletas ou rato? Um, dois, três, quatro, 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 quatro percebê-lo, com olhar periférico capto, é um rato, ele é meu único companheiro, passa comigo o tempo inteiro, no escuro do sonho, camuflado, é um rato. Rápido arrebata-se minha vista, é o rápido, rápido apaga-se qualquer pista, é o rastro, mais de rastro que de carne, é o rato, mais de quando que de onde, no meu tempo ele se esconde. Mexe uma mecha no meu cabelo, não posso deixar de percebê-lo, com olhar periférico capto, um rato, é um rato, ele é meu único companheiro, passa comigo o tempo inteiro, no escuro do sonho, camuflado, é um rato. Tem gente perguntando como é que vocês definem o som de vocês. É, acho que a gente, uma banda dificilmente define o próprio som, né, porque definir o próprio som é colocar uma cerca na criatividade que tá fluindo e tudo, assim, a gente chama de forró, às vezes, de rock, muitas vezes de rock alternativo, a gente deixa, a gente até o opa é essa. Porcas barboletas? Porcas barboletas é o problema, como o próprio nome diz. São porcas barboletas. Exato. Bom, agora eu tenho uma pergunta pra Serena, que é, quando você foi, quando vocês começaram a produzir a Caixa Preta, vocês já tinham algumas gravações do seu pai que nunca foram utilizadas. Nessa caça toda, vocês acharam alguma coisa muito, que mexeu muito? Tiveram muitas, assim, muitas que, na verdade, a gente optou por não publicar, porque eram, apesar de ser músicas bonitas, terem letras bonitas e tal, mas era, quando ele deixou registrado, ele deixou ainda com a voz muito fraquinha, ele já tava bem doente, assim, então essas acho que foram as que mais emocionaram, e aí a gente também optou por deixar mais de lado e ficar com as canções que ele, né, que dava pra ouvir a voz dele, assim, que pra gente era importante que ele permanecesse nos discos, né, cantando como ele cantava. Então vamos terminar o Cultura Livre, fazendo Itamar Assunção, com um fim de festa, belíssima a música. Tchau. 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 O amor por você chegou É tudo que tenho a dizer Também não precisa sair Espere o dia amanhecer O amor por você chegou